Prova desse beijo Prova desse beijo Sua voz quase não sai E ficar nesse vai, não vai Num longo beijo há sempre Desejo dizendo que é o mais Prova desse beijo Prova desse beijo Que o gosto do desejo tem sabor de mel Depende da lua, se é em casa ou na rua O meu corpo é seu Risco e rabisco na areia, em noite de lua cheia e seu nome sai Branca como esboa, forte onda, lava praia e seu nome vai Te encontro ao alto vai, do infinito vai E como onda meu corpo flutua em cima desse mar Sua voz quase não sai E fica nesse vai, não vai Num longo beijo há sempre Desejo dizendo que é o mais Num longo beijo há sempre Desejo dizendo que é o mais Desejo dizendo que é o mais PAPU time do canki PAPU time do canki A Bíblia, Bíblia, Bíblia